Fala aí galera, beleza? Tem pra vocês mais um vídeo de Rabon Six Siege Vamos lá né pessoal, mais uma partidinha hoje no mapa Oregon Refénzinho aqui Vamos dar uma jogatina, eu quero testar O Pulse pra gente ver se ele realmente Foi muito nerfado Diz que as dozes também foram nerfadas As doze do Pulse, do Castle Enfim, vamos ver se Realmente aconteceu isso Eu peguei um dronezinho aqui, bom Escondi, achei um lugar bom pra esconder ele aqui Olha só Eu vou esperar a galera Deixa eu ver Mas ninguém acha, esse drone é nunca Mas é nunca Melhor spot de drone que eu achei até agora Será que tem gente aqui Tem cara aqui Pior que eu não vou conseguir sair Ah, ele achou Putz Eu tô com receio lá de cima Bom, o cara tá lá né Acho que de boa E aí, o cara tomou em cima Vem Vem atrás Ai, tomei Boa Ai, corre Boa Tem que ver se não tem cara subindo Eu vou entrar ali Eu vou entrar ali Boa Entramos bem Entramos bem, hein O outro levou três Perfeito Olha os caras tão tudo ali já Boa Ash também consegue abrir uns pixels O cara vacilou ali O cara vacilou ali Que ele tinha que ter pulse Agora vai Pulse, pulse Pega, pega, pega Boa Vamos ver Vamos usar a doze E o gadget Pra gente ver se realmente Foram nerfados Insanamente Vou até colocar uma mira Só pra ficar bonitinho Eu não gosto de usar mira Nas doze Porque eu acho Que a mira delas Tirando Acho que a do Capcom Que é ridícula Todas as miras São boas As miras de ferro Vou colocar uma vermelha Não, uma azul Uma azul Pra Pra ser top Tá ligado Vamos lá Começamos bem É engraçado Esse mapa Oregon Que eu acho ele muito bom Mas Ele é tipo 880 Tá ligado Ou você vai muito bem Ou você não mata nada Pra mim Pelo menos É assim Tá Eu acho Era bom fechar ali Vou fechar aqui Para os caras Não varar lá de fora De rapel Isso Ah Não vou conseguir Passar aqui Aí Cara Eu vou fechar isso aqui Sinto muito Boa Isso Ferrou Só tem um Beleza Tem que ver onde é Opa Ó a negadinha Tudo aqui Cadê? Ó Em cima Acho que Que isso Véi Só que é Iq Se for Eu me ferrei Muito Boa Corre Vaza 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 Engaixar os outros Será que foi o cara Que eu matei Que que eu tô? Tem cara correndo Ai Ai Vocês Aqui tá de boa Opa Será que tem cara Aqui? Acho que tem Vou tentar Viver por baixo Tem cara Aqui Quebrou lá Quebrou a janelinha Não vai pegar Né? Bom Tem dois Ainda Né? Opa Muita calma É bem aqui Né? Corri Olha aí Escudão Boa Já era? Fecha isso É só achar o cara Que tá em cima Agora né Eu acho Que ele tá em cima Boa time Ufa É Realmente O pulso Ele tá pegando Bem mais perto Né? Mas é só questão De costume Pra você Você tem que tomar Cuidado também Né? Tem que ver Onde que teu time Tá marcando Pra você não Tomar pelas costas Mas ele Mas ele Ainda é muito útil Né? Ainda é Muito jogável Muito jogável Vamos continuar De Ashe Eu até achei Que a gente Ia poder jogar Mais de pulse Mas levamos dois Já Tá bom Né? Matamos aquele cara Lá na Lá no corredorzinho Depois de formar Atrás do escudo Vambora Eu fiquei com receio Daquele primeiro Ser Iq Mas depois que eu percebi Né? Que ele quebrou A primeira vez De Ele quebrou De sledge? Eu acho que ele Quebrou de sledge Daí ele Pulou a escada Né? Que eu escutei barulho E daí ele voltou Subiu Vamos lá Mapa Oregon Uh Ferrou hein Tentar entrar Pelo lado de novo O cara já colocou Não Se deu mal Vacilão Ai Corre Corre no esconderijo Ai Quase Mano Entrou ali Não tem como Vamos lá Tem que tomar cuidado Só com aquele Corredorzinho Eita porra Tem pulse hein Marca É pulse Vamos lá Foi Uh Calma Vacilão hein Ainda bem que eu já Vim mirado Se a mira tivesse boa Eu tinha levado esse cara Mas como não está Nada boa Né? Não levamos é nada E o cara está lá em cima ainda Véi Pode ter certeza Vou ficar aqui Até dar 3 minutos Véi Venha Não sei o que você quer vir Mano Você está louquinho Para vir 3 e 10 3 e 10 É Já era Bom Ele está lá naquela parte do outro lado Né? Opa Eu acho que sei onde que esse cara está Eu acho que ele está ali Aqui ó Vamos Beleza Eu acho que ele só pode ter matado Aquele cara daqui Véi Eu vou arriscar hein Não Aqui está fechado Então da onde? Será que ele quebrou aqui? Acho que ele quebrou ali Vou dronar Véi Tem gente aqui Tá de boa Eu vi Eu escutei um C4 hein Boa Escutei você mano Tem 3 Tem 3 Não Não vou gastar não Vou abrir outro pixel com ela Hã? Acho que tem um cara aqui Véi Tem não? Tem não? Acho que não Nossa Já era hein Foi o Black que levou? Foi Foi o Black O cara estava lá em cima Véi Ah Eu pensei em entrar ali Pensei em entrar ali Mas estava perigoso né Partidinha Partidinha GG É easy né Nem morremos O Black também não Espero que tenham curtido Galera Vocês viram que o Pulse Ainda está fortinho né Não dá para dizer Que ele está inútil Porque mesmo Com essa nerfadinha Ele continua um belo De um agente defensivo Beleza? Então é isso galera A gente se vê na próxima Um abraço Valeu Valeu Tchau 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 Tchau